Eles têm que se preparar, que se eles hoje estão felizes porque tem um governo que não conversa com sindicato, não conversa com mulheres, não conversa com negros, não conversa com índios, não conversa com ninguém, esse país vai voltar a ter um governo que conversa com todo mundo e tenta encontrar solução através da negociação. Obrigada.